Dicas de protetores solares, Thalitinha. Pelo amor de Deus, vamos começar. Em primeiro lugar, o protetor mais sequinho que eu já usei na vida. Inclusive, ele tem um efeito blur lindo. Sabe esse efeito que a pele fica mais photoshopada? É um efeito, tá, Tim? Mas fica lindo. E se você tem uma pele muito sequinha, talvez ele não seja o ideal. Mas calma que vem o segundo lugar. Thalitinha, não uso maquiagem. Queria algo que não aparecesse na pele, sabe? Sensação de protetor. Esse protetor é o mais invisível que eu já usei na vida. Ah, inclusive, ele funciona em qualquer tipo de pele, viu, Tim? Todas as peles costumam ficar bem confortáveis com ele, mesmo as sequinhas. Por último, não menos importante, um protetor mais hidratante. Se você gosta de usar por baixo da make, gosta de um glow, com certeza essa é uma opção. E você encontra tudo na Amazon Brasil.